Redmi Note 13 Ah, eu tava muito ansioso por esse celular, cara! Esse bonitão já tá na minha mão e a gente vai abrir essa caixa juntos. Mas antes de tudo eu queria parabenizar a Amazon Brasil pela agilidade na entrega. Eu comprei na segunda-feira, cara, e chegou hoje, quarta-feira. Sim, eu comprei o Redmi Note 13. Esse é o Redmi Note 13 4G, que tem o melhor custo-benefício de toda a linha Redmi Note 13. Esse carinha vem com Snapdragon. A versão 5G vem com MediaTek. Tem mais enrolação, bora abrir essa caixa logo. Se você também quer comprar o Redmi Note 13 assim como eu, já deixei o link da onde eu comprei lá no meu perfil pra você. Bora abrir essa caixa? Primeiramente eu não tinha nada pra abrir, agora eu tenho uma tesoura. Olha só, já é uma evolução. Ah, tá difícil de abrir, hein? Pronto. Redmi by Xiaomi. E aqui tá o bonitão Redmi Note 13. E aqui a gente já tem algumas especificações do aparelho, ó. Super câmera de 108 megapixels, como eu já comentei no outro vídeo. Tela 120 Hz, Full HD Plus, AMOLED, cara. É uma senhora de uma tela. Sensor de impressão digital. Processador Snapdragon. É Snapdragon que a gente quer ver, cara. Peguei o meu na cor preta, porque eu acho mais bonito. Olha só como essa cor tá bonita, cara. Parece até um Black Piano, né? Preto brilhante. Não é fosco. Será que ele tá com bateria? Vamos tentar ligar ele aqui. Já deu um sinal de vida aqui, ó. Tá com bateria. Vamos deixar ele ligando aqui do lado, enquanto a gente vê o restante da caixa. Aqui embaixo, provavelmente, vem o carregador. E não é qualquer carregador, tá, gente? É um carregador de 33 watts. É um carregador turbo. Pra você não ficar aí horas e horas na tomada com ele carregando. O cabo é um SBC pra um SBA. Aqui não tem mais nada. Aqui, provavelmente, vem uma capinha, como a Xiaomi costuma mandar. E é uma capinha na cor preta. Cara, eu gostei muito dessa capinha. O acabamento, bem diferente do que costuma vir aí nos aparelhos da Xiaomi. Não é aquela capinha transparente clássica. É uma capinha preta fosca. É um silicone bem gostoso, cara, de pegar. Já vou colocar ele aqui na capinha. Só pra ver como vai ficar. Olha só, cara, como ele ficou bonito com a capinha que vem na caixa, mano. De fábrica, ele tá vindo aí com a MIUI 14. Como essa daqui é a versão global, então já vem com o português brasileiro. Pode ficar tranquilo. Enquanto ele tá configurando aqui, eu quero mostrar mais detalhes dele pra você. Começar com essas laterais, cara, que eu gostei bastante. É um alumínio fosco, mano. É muito bonito. Esse design todo quadradão também me agrada bastante. Entrada pra chip, altos-falantes, entrada USB-C pra carregador. Aqui o botão power, botão de volume. Em cima nós temos microfone, mais alto-falante. Ou seja, ele deve ter som estéreo. E olha só, cara, entrada pra fone de ouvido, cara. A famosa entrada P2 pra fone de ouvido. Isso aqui é raridade nos celulares de hoje em dia, hein. Já tô dentro do sistema dele. Ele veio de fábrica com a MIUI 14. Mas ele vai atualizar pro HyperOS, que é o novo sistema da Xiaomi. Já vou botar a tela dele em 120 Hz pra gente ter uma experiência mais fluida, né. E aqui nós temos 6 GB de RAM, mais 2 que a gente pode expandir aqui dentro do sistema. Totalizando 8 GB de RAM. Snapdragon 685, que pelo preço dele tá bom demais. E o meu armazenamento, que já veio com 25 GB ocupados, hein. Lembrando que o Redmi Note 13 4G também tem a versão com 256 GB de memória. Cara, essa tela tá muito bonita. É um AMOLED de muita qualidade. Pra um celular que custa o que ele custa, pelo amor de Deus, como é que a Xiaomi consegue colocar um display com tanta qualidade? Navegação super fluida. Olha só a fluidez dessa tela, cara. É incrível como o Redmi Note 13 é leve. Por isso que eu tô segurando uma folha de papel na mão. Eu quero testar tudo do Redmi Note 13. Quero testar câmera, quero testar jogos. E eu quero que você me diga nos comentários o que você quer ver rodando no Redmi Note 13. Qual jogo, qual aplicativo você quer ver rodando nele. Se você tá interessado em comprar o Redmi Note 13, eu deixei o link de onde eu comprei o meu, lá no meu perfil pra você. Só ir lá e clicar, você não vai ter trabalho nenhum de pesquisar. Mas e aí, o que você achou dele?